O que é o Dream? Eu não tenho e ninguém tem certeza do quão próximo essa pessoa aí era do Dream, ela começou a trabalhar com ele em 2021, só que aparentemente era só pra editar os shorts do canal, mas realmente o Exposed foi bem pesado viu gente, acontece que agora depois de tudo passar tão cobrando bastante o Dream lá na gringa pra ele se pronunciar sobre tudo isso, e eu queria mais focar nesse ponto não é verdade? Eu não quero focar tanto no Exposed assim de fato, eu vou falar mais por cima porque sinceramente é bem pesado e nesse momento cara não quero falar sobre isso não sabe simplesmente, mas resumindo o que aconteceu lá no Exposed aconteceu no abril passado, só que veio à tona basicamente há uma semana atrás assim, o editor dele se chamava Fariseu, e depois que ele se pronunciou no Twitter fazendo um texto lá ele apagou todas as redes sociais, ele admitiu lá que ele manipulou uma amiga que tava morando com ele, aparentemente ela não tinha um lugar pra ficar porque tava meio que brigada com a família assim e também não tinha dinheiro, por isso que ela tava morando com ele tá? Então esse editor aí estuprou ela e também fez um monte de alegações assim que iria tirar a própria vida, só pra essa pessoa continuar com ele ali, como eu falei eu não vou me aprofundar muito nisso não mano, mas se vocês quiserem tem um vídeo do namorado da vítima explicando tudo lá, ele tá até fazendo uma vaquinha pra pagar tratamento, hospedagem também porque ela não tinha onde ficar, então vocês viram que é bem pesado né gente, mas eu vou focar mais no Dream, só pra esse vídeo aqui também ser mais leve tá ligado, porque querendo ou não mano, as coisas já tão um pouquinho resolvidas assim, e muita gente lá na gringa também já falou sobre isso, eu não acho que tão fazendo na maldade assim ou qualquer coisa, mas muitas pessoas querem que realmente o Dream se pronuncie sobre tudo isso, eu acho que é bem natural na verdade, até porque o Dream tava trabalhando com o cara, e trabalhando justamente no momento em que as coisas realmente estavam acontecendo sabe? Só que tem algumas pessoas que tão teorizando, eu acho totalmente sem sentido que o Dream sabia de tudo, simplesmente porque trabalhava com o cara, a teoria é que o Dream não se pronunciou até agora porque ele tá meio que defendendo o maluco sabe? E mano, não é bem assim tá ligado? Primeiro que tu pode muito bem conhecer uma pessoa, trabalhar com ela e não saber quais são as intenções dela na vida assim, que foi o caso do editor, até o namorado da vítima que era melhor amigo do cara mano, conhecia pessoalmente, nunca pensou que algo assim iria acontecer tá ligado? E aconteceu, e se nem o cara que conhecia o editor pensou que isso iria acontecer mano, porque que o Dream pensaria tá ligado? Porque que o Dream estaria envolvido? A vítima também obviamente em nenhum momento citou o Dream, ou qualquer outra pessoa que o editor trabalhava, até porque não faz sentido, se uma pessoa que trabalha contigo mano, comete um crime assim tão absurdo, tu não tem nada a ver tá ligado? Tu só tem contato com aquela pessoa ali cara, pelo que ela pode te oferecer profissionalmente, que é o trabalho dela, no caso o cara editava short, só que de qualquer forma porque que o Dream não se pronunciou? Sinceramente gente, eu acho que é por conta do tamanho dele sabe? Literalmente até um tweet do cara pega muito alcance, olha isso aqui, é uma dimensão realmente muito grande, tu pode ter certeza mesmo que se ele falar um ponto sobre tudo isso, vai atrair uma atenção muito desnecessária nesse momento, já que as coisas já tão pra se resolver, claro o trauma da vítima e tudo mais vai ficar pra sempre, só que o namorado dela que eu citei ali mano parece um cara muito gente boa, tá ligado? Que tá ajudando, então dá pra dizer que vai ficar tudo bem mesmo? Aparentemente, além do editor sumir de todas as redes sociais, cara dele tá TikTok, Instagram e Twitter, ele também foi demitido, tá ligado? Que é o mínimo É claro que se fosse algo comigo assim, mano, uma pessoa que trabalha comigo, tá ligado? Provavelmente eu iria me pronunciar, é claro, só que a gente tem que ver mesmo a dimensão das coisas, o Dream simplesmente é o maior youtuber de Minecraft do mundo, eu acho, tá ligado? Ele realmente não precisa trazer isso pra comunidade dele, até porque ele não tá envolvido, não tem porquê mano, ele só vai sujar a imagem dele relacionando a isso, já é super chato, uma situação muito ruim, tá ligado? Eu sinceramente espero que todo mundo fique bem, eu quis fazer esse vídeo aqui bem mais leve, mais curto, só falar sobre a parte do Dream mesmo, porque também daqui a pouco eu vou postar um vídeo bem legal, cara e bem longo mesmo sobre o Mr. Beast, que eu quero muito que vocês assistam Bom, eu acho que é isso, até a próxima, hein? Tchau!